O Ilha Vente O Ilha Vente O Ilha Vente O Ilha Vente Longe da barra, no alto mar O Guilherme, toca a guitarra, sabe cantar O Guilherme, não entres tempo na árvore vida O Guilherme, não entres tempo na terra querida Oh terra amada, fila encantada De amor sem paz Marilheiros, aventureiros, lobos no mar O teu brasão tem o larão de cem mil sonhos E ego querido, jardim plurido, ver-te um herói Seu brasão tem o larão de cem mil sonhos E ego querido, jardim plurido, ver-te um herói Tchau, tchau